50 Tons de Cinza era uma fanfic de Crepúsculo? Sim, minhas senhoras, era uma fanfic de Crepúsculo! A E.L. James, que é a escritora de 50 Tons de Cinza, tinha escrito uma fanfic, que pra quem não sabe, fanfic é uma história inspirada em algum universo já existente, e esse universo, no caso, era Crepúsculo. O título original da obra era Master of the Universe, e o Christian Grey era o Edward Cullen, e a Anastasia Steele era a Bella Swan. A escritora, inclusive, já tinha escrito vários volumes dessa história, já tinha postado no fanfiction.net, e depois ela começou a ver potencial na história e decidiu tirar essa fanfic do ar, reformular um pouco os personagens e tirar as referências diretas de Crepúsculo pra poder transformar na história que a gente já conhece. É por isso que algumas de vocês não estavam conseguindo enxergar onde que 50 Tons de Cinza é inspirado em Crepúsculo, não conseguiu ver tantas similaridades, porque a história original era 100% uma fanfic de Crepúsculo, mas quando ela reescreveu e reformulou pra poder publicar sob o título de 50 Tons de Cinza, ela mudou todas as referências diretas da saga, porque senão ela seria acusada de plágio, mas a ideia original veio sim de uma fanfic de Crepúsculo. Mas ainda tem várias similaridades, por exemplo, a gente tem o Christian Grey, que é um personagem incompreendido, que não ama ninguém, o Edward Cullen, antes de conhecer a Bela também era assim, ele é adotado assim como o Edward, a Anastasia é meio desajeitada, meio, ai, não me visto muito bem, igual a Bela Swan, ela também tem um padrasto e uma mãe meio louquinha. Em todo esse lance da super proteção que o Edward tem com a Bela, e, obviamente, o Christian Grey tem com a Anastasia, então ainda tem algumas similaridades, mas a gente não encontra coisas tão parecidas, tão na cara, porque ela reescreveu a história pra poder publicar, sem levar um processinho nas costas, né, gente? No rascunho original é engraçado, por quê? É a Rosalie Hale, que é colega de quarto da Bela Swan, que manda ela na entrevista com o Edward Cullen, olha só que loucura. Se você pesquisar na internet, você encontra essa fanfic pra ler, mas eu não posso te garantir que é a versão original, porque reza a lenda que aí o James tirou do ar pra poder reescrever e reformular a história pra se tornar o que é hoje, mas, assim, o grosso da história é o mesmo, ela só tirou tantas referências diretas da saga pra não levar um processinho. Isso não rolou só com 50 tons, não, A After, que também aí é uma franquia de livros de sucesso, era uma fanfic, sabia dessa? A Anna Todd é muito fã de One Direction, e aí ela fez toda uma história inspirada nas músicas da banda. Inclusive, pra fazer o Harding, ela se inspirou no Harry Styles, olha só a loucura.